Oi, boa tarde pra você. Está começando mais uma edição do Jornal da Campanha. Hoje você vai ver a opinião dos bagienses sobre o fim do racionamento de água em Bagé. E ainda, o resultado dos jogos de ontem. Bagé contra São Borja e Guarani lá em Três Passos. Estas e outras notícias você confere a partir de agora. Fique com a gente! A Semana Nacional de Trânsito teve início no dia 18 e vai até amanhã. Durante este período, a Secretaria Municipal de Transporte e Circulação aqui de Bagé vem realizando diversas campanhas para diminuir o número de acidentes. Mas as imprudências de trânsito preocupam. Veja nessas imagens exclusivas do Gabinete de Gestão Integrada. Um Fiat Uno branco se aproxima de uma rotatória e não dá preferência para um motoqueiro que estava passando na mesma hora, causando um acidente com lesão. Neste outro vídeo você pode ver uma imprudência gravíssima de trânsito, um motoqueiro sem capacete na Avenida Santa Tecla. O Hospital Universitário aqui de Bagé passou por uma reforma. Um novo bloco cirúrgico foi construído e está em fase de finalização. O prédio de 350 metros quadrados está em fase de adaptação. É que a obra do bloco cirúrgico está em andamento desde o ano passado. Antes, o local atendia apenas 15 cirurgias por mês. A previsão é que agora passe a atender 70. No local serão disponibilizadas três salas cirúrgicas. De acordo com o administrador do hospital, ainda está faltando a finalização do piso. É com grande expectativa que o Hospital Universitário aguarda a inauguração do novo bloco cirúrgico, visto que o antigo praticamente não tem utilidade e não está trabalhando. Nenhuma operação está sendo feita. E para a cidade de Bagé e a região, a importância dessa nova unidade é de que deverá terminar todas as filas de espera dos pacientes que aguardam cirurgia. A expectativa é inaugurar o bloco até o final deste ano. Um investimento de 360 mil reais do governo do Estado. No dia 26 deste mês, acontecerá um pregão eletrônico para a compra dos equipamentos de cirurgia, no valor de 195 mil reais. Daqui a pouco você vai ver os principais lances do Bagé contra o São Borja. É rapidinho, nós já voltamos.